Música 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 Você não pegou um cara feliz e ganhou o top 2, velho? Eu fui o Rian, vice campeão do Arnold, o cara falou pra mim lá embaixo assim Ou é meu ou é seu, porra Acabou, acabou Rian, velho Você mora pro bicho Regaça, regaça Música Começou anos atrás Começamos quase juntos Eu era fã desse menino aqui, ó Esse menino competiu em Teixeira de Freitas Era franzininha, né? Foi espelhando, espelhando Já tive o prazer de competir ao lado dele Nunca ganhei dele, mas eu competi com ele já E hoje é um dos maiores treinadores aqui do Espírito Santo Referência, tem uma loja de suplementos lá em Teixeira Graças a Deus Nutricionista, um cara pica Isso aqui eu vou falar de vocês Bom demais, irmão Um abraço, bom demais te ver Amo ele E sou apaixonado pelo pai dele, seu Valdemar É verdade, coisa boa Já aprovou o Browning? Eu vou te falar Eu vou te falar Zero açúcar, zero lactose Eu vou te falar Bom, viu? Saboroso Bom Bom Os dois acertas, dando foto Os dois acertas, dando foto É Dindo Apenas um pequeno lugar Foto oficial O piratão O piratão O piratão Boa! 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 Bíceps do melhor lado. Travou o glúcio Boa De costas Críceps, melhor lado Cadê o femoral gritando? Joga, joga Boa Solta o ar Abdominais e coxas Encaixou Encaixou Boa Boa Travou? Ok, atletas, muito obrigada Podem aguardar atrás do palco Boa 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 Bo 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 Boa! Eita! O trabalho da Silva para receber o troféu de overall da presidente André. Hoje ele é o overall campeão. Caramba campeão! Vamos lá entrevistar o campeão. Primeiro lugar, geralzão. Vamos lá entrevistar e ver como é que ele tá, qual a sensação que ele tá sentindo agora. Aqui ó, fala um pouquinho, fala um pouquinho aqui. A experiência de trazer os atletas e ser sempre abençoado por Deus, trazendo os atletas e ganhando. Fala pra gente um pouquinho aqui, como é que é a sensação? A sensação é de realização das coisas que Deus sempre passa pra gente, sempre ajudar o próximo. E isso não tem dinheiro que paga, se ajudar uma pessoa que precisa, né? Sempre tem atleta precisando de ajuda. E sempre tem essa oportunidade de ajudar e estão ajudando quem precisa. É isso aí, esse que é o Sérgio Lopes, mega campeão, mega treinador. Tá vindo aqui prestigiar o evento. E esse aqui é meu irmão. Ah, benção! Que a benção foi! Vamos lá ver o dia agora. Dá um abraço! Tava um conceito maravilhoso. Gostei, chorei! Tá enorme! Agora vem o próximo. Fala um pouquinho, como é que é, assim, ser esposa de um atleta campeão. O que você tem que abrir mão pra realmente estar junto, próxima? É bem complicado, né? Porque na época de dieta, ele fica estressado, a gente tem que abrir mão. Muitas vezes a gente quer comer e por ele estar de dieta a gente deixa de comer, porque sabe que é difícil pra ele não comer aquilo. Então é bem complicado. Ele estressado, se machucou ainda por cima. Então foi bem difícil, estranho, esse campeonato pra ele ter ganhado. Graças a Deus levou. Que difícil, né? Rian, fala um pouquinho da sua preparação. O Rian acabou de ser campeão absoluto, né? Ganhou a categoria T75 e foi campeão absoluto, né? Pra honra e glória do Senhor, fez um trabalho duro. Ele vai contar um pouquinho agora de quanto foi a preparação dele, né? Os sacrifícios, dificuldades pra chegar no palco e ser um atleta vitorioso. Primeira vez eu agradeço a Deus, que sem Deus a gente não é nada. Segunda vez, minha primeira preparação com um coach, com um treinador tão ótimo, que ficou em cima de mim 24 horas, me preparando, me ajudando, me fortalecendo. Foi esse cara aqui que me ajudou demais. Obrigado. Bondade, bondade. Se não fosse você, eu não estaria aqui. Obrigado, eu agradeço. Eu sofri uma grande lesão no braço, estou com uma lesão no braço. Estou com uma lesão de um acidente que eu toquei aqui, entendeu? Mesmo assim, ele me fortaleceu com palavras, com boa vontade, com disciplina, mandando ser forte toda hora, mandando seguir minha dieta. Cheguei acima do peso. Tive que ficar correndo aqui sem água durante o período de mais ou menos mais de 24 horas sem água, porque eu andava muito acima do peso. Mesmo assim, deu tudo certo. Graças a Deus que eu cheguei e voltar pra minha cidade. Comi, me alimentei e vim bem. Em nome de Jesus, estou aqui. Consegui levar o overall. Consegui ganhar de atleta. Vários atletas muito ótimos aí, de categorias bem mais acima que a minha. Eu sou uma categoria nível baixo, 75kg. Então, primeiramente, eu vou agradecer a Deus, que sem Deus a gente não é ninguém. Segundamente, meus treinadores, que sem ele eu não estaria aqui. E terceiro, minha família. Minha benção de Deus que me ajudou muito. Obrigado a Deus. Obrigado a todos que estão aí. Estão me assistindo. Vão ver meu vídeo. Vão ver minha superação. Essa luta, pra mim, foi uma das mais difíceis de todas. Mas, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas na minha vida. Um treinador ótimo na minha vida. Minha esposa na minha vida. Esse ano que virou minha esposa. Então, graças a Deus, tudo está caminhando no caminho certo. Em nome de Jesus. Obrigado. Puxa a pose aí. Mostra um pouquinho do trabalho que foi feito. Mostra aí. Seu campeão absoluto. Alinha um atleta completo. Com volume, qualidade, densidade, simetria. Um atleta, assim, extremamente dedicado. Não brinca. É de 5 horas da manhã até meia-noite. Finando duro. Alimentação impecável. Esse realmente é limitado. Se você realmente quer ser um campeão. Esse aqui. Segue exemplo. Que não brinca. Acorde, dorme. Fazer o que tem que ser feito. Por isso que ele é campeão. Anota esses nomes aí. Rian. Fala no seu Instagram. Rian Carvalho, atleta. Segue lá, galera. Dá uma moral lá. Segue lá. Vai ter muita novidade aí. Vai acompanhando que isso aqui é o futuro do Brasil. Tá? Tem mais campeonatos no próximo mês aí. Vamos que vamos, galera. Vamos pra cima. Parabéns, campeão. Muito mais. Como é que foi sua preparação? Fala pra gente um pouquinho. Foi campeão da categoria. Como é que foram as dificuldades. As lutas. Pra chegar no palco nesse nível. Fala pra gente tocando. A dificuldade é a mesma que todo atleta sem patrocínio enfrenta. A gente tem aquela guerra diária que todo atleta sabe como é que é. Não é fácil você se manter na dieta. Os gastos que você tem com alimentação, suplementação, inscrição, taxa de federação. Enfim. A gente tem que se virar do jeito que pode, do jeito que dá pra se manter como um atleta. Colocar um condicionamento físico bom pra sair vencedor. Não é fácil. Sem o devido apoio é um pouco difícil. O Fábio foi o segundo lugar no Arnold Classic Soft America no ano passado. Esse ano. Qual que é a próxima etapa agora que você tá almejando? Bom, eu vim nessa Copa. Era a única competição capixada que ainda não tinha participado. Que ainda não tinha o título. Vim, busquei. Agora a próxima competição fora daqui do estado. Avisar as competições fora agora. São Paulo, Rio, Estadual aqui, Brasileiro. E tentar me manter ainda aí nas próximas competições. Bacana. Gente, se liga aí. Bastante informação. Fica de olho no Atleta Fábio. Fala o seu Instagram que o pessoal tá acompanhando. Fábio Santos. No Instagram é o Fábio Santos. Tá? Tem muita novidade, muita coisa boa aí. Tá bom? Atleta de ponta. Se sempre se destacando na cabeça aqui do estado. Na cabeça do Brasil. Vai acompanhando o trabalho dele aí. Valeu, gente. Parabéns, Fábio. Obrigado. Muito obrigado, school. São Paulo. São Paulo. São Paulo isso não de sustentável. São Paulo. São Paulo numa bicicleta maior que tem. Sou Terry. Porém, isso aqui é por um ou dois dias só, eu vou continuar a preparação para na próxima semana estar mais condicionado ainda, mais cheio, porque o próximo campeonato vai ser pesado, vai ser pedreira, não o que aqui não foi, porque aqui no estado temos bons atletas, inclusive o Rian, um bom, competiu no Arnold comigo, que também foi top 2. Mas a batalha entre a gente no overall foi legal, foi bonito de se ver, quem estava aqui viu um belíssimo show entre a gente, e além de tudo somos grandes amigos, né, o Flaviano, está sempre junto aí na separação, eles ajudando muito, assim, sem esse cara aqui eu acho que não seria possível, de forma um time forte, um time grande, esse cara aqui sabe muito. Exatamente, eu acho que o interessante disso tudo é a união, é realmente a gente estar envolvido um cuidando do outro para que todo mundo realmente cresça no esporte, o nosso objetivo é esse, é o crescimento do esporte dentro de equipe, são poucas pessoas que a gente realmente pode contar na hora quando a gente precisa. Na última preparação, o Fabio foi quem cuidou de mim, cuidou da minha alimentação, foi lá para casa, fez minhas refeições, me aqueceu, me preparou, então é um cara assim, que eu devo muito, eu tenho uma gratidão enorme, é um camarada que eu nunca vou medir esforço para estar do lado dele, para estar ajudando, porque é um cara que realmente cuida e se preocupa, é amizade de verdade, então é isso aí que realmente faz o esporte mais bonito e mais unido. É isso aí pessoal, acabou a competição, graças a Deus, honrar primeiro o nome Jesus Cristo, trabalho foi feito, Ryan, atleta que já veio há três meses se preparando, já tem um ano e meio que eu estou acompanhando ele, campeão, vice-campeão do Arnold, né, 2018, categoria até 75 quilos, veio para cá novamente, né, aqui no estado, pesou 75 quilos, conseguiu bater o peso, fazendo um trabalho elaborado, chegou na competição com 84 quilos, né, na condição física, assim, extraordinária, é um fenômeno, realmente é um atleta que dá muito orgulho de trabalhar, porque ele é muito sério, muito dedicado, tem uma genética privilegiada, e assim, realmente dá gosto, é um orgulho, né, trabalhar com um atleta nesse nível, nesse nível de comprometimento. Então, a gente veio para cá, conseguiu ganhar a categoria dele, ganhou absoluto, né, graças a Deus, trabalho concluído, agora a gente está indo embora, comer um pouquinho, descansar. Gente, obrigado, vai acompanhando aí o canal, cada vez vai ter mais novidade, né, o canal Capixaba Power, vai acompanhando aí, gente, no YouTube, um abraço, fiquem com Deus. Faviani, os últimos agradecimentos? É, não pode esquecer de forma alguma, a maior rede, né, de suplementos aqui do estado, a Vila Nutri, né, que está sempre apoiando o esporte, o Dudu, proprietário, né, dessa rede de lojas, que está sempre dando suporte, né, para os atletas, é uma empresa, assim, de extrema importância, no cenário, né, no Capixaba de fisiculturismo, que ele, que ele realmente, ele é uma empresa que agrega valor, né, não é só uma empresa que comercializa produto, ele agrega valor esporte, porque está sempre, né, patrocinando, apoiando, e depois dá uma conferida lá, arroba Vila Nutri, os melhores preços e muita coisa boa de qualidade, tá bom? Dá uma passadinha lá.